Boa noite, agora são 21 horas e conforme informações do site do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, todas as urnas aqui de Santa Maria já foram apuradas. E por que a gente não tem o resultado? Porque há um problema técnico na divulgação dos resultados e os servidores aqui de Santa Maria do Cartório Eleitoral não podem divulgar. Então, recapitulando os dados, estão todos no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que é o órgão máximo da Justiça Eleitoral. E assim que for divulgado, nós voltamos para passar para vocês quem são os 21 vereadores eleitos, se terá segundo turno e quem são esses candidatos que irão ao segundo turno. Continue acompanhando as notícias das eleições do município aqui na TV Câmara. Eleições dos 1h20, TV Câmara Santa Maria.